Talvez você seja como eu e tenha visto por aí um vídeo de um cara conversando com Jordan Peterson e o convencendo de que o anarcocapitalismo é uma boa. Quem conhece Jordan Peterson sabe que ele é conservador e que é alguém muito, mas muito bom em um debate. No entanto, no vídeo em questão, aparece esse cara não muito conhecido pelo público do piniquim e que consegue dobrar o Jordan. Quando terminei de ver o vídeo, eu entendi que precisava saber um pouco mais sobre quem é esse tal de Michael Mellis. Mas, antes de continuarmos, caso você esteja gostando do nosso conteúdo, curta e o compartilhe. Considere também se tornar membro do nosso canal. Caso você queira sugerir algum nome para falarmos nesta série, fique à vontade para pedir nos comentários. Então eu lhe pergunto, você sabe quem é Michael Mellis? Michael Mellis, nascido em 1984, é um autor e comentarista político, conhecido por suas opiniões libertárias e anarquistas. Ele nasceu na Ucrânia, então parte da União Soviética, e emigrou para os Estados Unidos com a família aos 14 anos de idade. Anos mais tarde, ele estudou na Universidade da Virgínia, onde se formou em Filosofia Política. Depois da faculdade, Mellis trabalhou como jornalista e editor. Ele também foi ghostwriter de vários livros e artigos, ou seja, de obras que eram creditadas a outras pessoas. Em 2003, Mellis cofundou o blog de humor Overheard in New York, que publica trechos de conversas ouvidas por transeuntes em Nova York. Mellis é autor de vários livros que abordam temas políticos e culturais. Infelizmente, nenhum dos seus livros está disponível em português ainda. Entre seus principais livros podemos destacar Esse livro é uma sátira que oferece uma perspectiva única sobre a vida e o regime político do ex-líder norte-coreano. Outra obra é The New Right, A Journey to the Fringe of American Politics, ou A Nova Direita, Uma Viagem às Margens da Política Americana, na qual explora a ascensão de movimentos políticos e culturais emergentes nos Estados Unidos e o crescimento de ideias consideradas fora do mainstream. The White Pill, A Tale of Good and Evil, ou A Pílula Branca, Uma História do Bem e do Mal. É um livro em que Mellis aborda a Revolução Russa e a promessa dos bolcheviques de construir uma sociedade ideal para os trabalhadores, resultando, no entanto, na criação da União Soviética, uma vasta prisão. Ele descreve o país como um lugar onde a vida das pessoas tinha pouco valor. Apesar das atrocidades soviéticas, o Ocidente sempre justificou o derramamento de sangue. O livro destaca a surpreendente queda da União Soviética gradualmente e depois subitamente, e enfatiza a importância de manter a esperança. O termo pílula branca sugere uma metáfora para compreender a verdade, independentemente das justificativas prevalecentes. Além de suas atividades como escritor, Michael Mellis é conhecido por suas aparições em programas de rádio e podcasts, onde compartilha suas opiniões e análises sobre eventos políticos contemporâneos. Ele se tornou uma figura reconhecida na esfera da mídia alternativa devido à sua postura provocativa e às suas críticas à política convencional. Outras ideias de Michael Mellis que podemos destacar de seus podcasts e entrevistas são Anti-establishment Mellis é conhecido por sua postura anti-establishment e crítica à política convencional. Ele frequentemente destaca as contradições e falhas percebidas nos sistemas políticos existentes. Individualismo Mellis defende o individualismo e a autonomia individual. Ele valoriza a liberdade individual e é crítico em relação a sistemas que, em sua visão, limitam a liberdade pessoal. Ceticismo em relação à autoridade Mellis desafia a autoridade e questiona a legitimidade do poder coercitivo. Ele questiona a necessidade e os efeitos das estruturas de autoridade, especialmente aquelas impostas pelo governo. Anarquismo Mellis se identifica como anarquista e expressa ceticismo em relação ao papel do governo na sociedade. Ele argumenta que muitas funções tradicionalmente associadas ao governo podem ser realizadas de maneira mais eficiente e ética por meio de interações voluntárias no mercado. Capitalismo Embora ele se considere anarquista, Mellis também acredita no capitalismo e na força e na ética das trocas voluntárias. Para ele, a autorregulação através das leis de mercado é natural e preferível à coerção feita por Estados. Para Mellis, embora a liberdade seja maravilhosa, muitas pessoas não querem ser livres, pois para a liberdade é necessário ter autorresponsabilidade. Em outras palavras, a pessoa livre precisa se responsabilizar por si mesma em vez de ficar esperando o Estado cuidar dela. Além disso, as pessoas sempre vão desejar o paraíso que o Estado promete, mas é incapaz de cumprir. O homem comum não quer ser livre, ele simplesmente quer estar seguro. Esperança Mellis acredita que os caras maus vão perder. Ele cita em entrevistas como aconteceu na União Soviética ou mesmo na Alemanha Oriental, onde as pessoas achavam que o comunismo iria durar para sempre, mas que, de repente, esses regimes caíram. Quase como se Estados totalitários fossem construções com rachaduras na fundação, em que não vemos tão facilmente os problemas. Afinal, a principal arma de um Estado totalitário é a propaganda, mas, inevitavelmente, todos eles vão desmoronar. Entre as principais frases de Michael Mellis, gostaríamos de destacar. Abre aspas Abre aspas Durante anos, a nova direita teve pouca representação política e foi tratada como subnotificada pela grande imprensa. Isso não é mais uma opção, especialmente em um mundo de mídia social. Seus membros são inteligentes, organizados e, o mais importante, têm uma visão de mundo muito coerente. Estas são apenas algumas ideias de Michael Mellis. Infelizmente, não dá para explicar em um vídeo curto toda a produção dele. Se quiser saber mais, recomendamos ler um de seus livros ou assistir a um dos vários podcasts em que ele participa. Caso você não tenha visto a entrevista com Jordan Peterson, que comentamos no início deste vídeo, disponibilizamos o link na descrição. Além disso, disponibilizamos, no comentário fixado abaixo, alguns de seus livros em inglês. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Narco Capivara, Baby Yoda e Chacan. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Acoma a Notícia! A aquão a Pot resposta! Obrigado.